Inicialmente, gostaria de agradecer aqui as palavras carinhosas do Luiz Felipe, mas lembrar que eu não sou o único repórter dedicado a esses temas, tenho outros colegas que fazem trabalhos brilhantes, e quero render aqui homenagem a um deles que, infelizmente, não está mais entre nós, que é o Fritz Utzeri, do Jornal do Brasil, cobertura do caso Rio Centro. E, assim, a ideia minha é dar talvez um pouco mais de contexto ao que o doutor Badir já falou. Eu acho que, realmente, a gente tem que recuperar para poder entender o episódio de 1980 e 1981. Tem que entender essa trajetória histórica, que começa, na minha opinião, em 68 e 69, com o início da chamada Guerra Suja, o ato institucional número 5, a montagem desse sistema de informação e repressão, que, sob a batuta do general Milton Tavares de Souza, o Miltinho, poderoso chefe do Centro de Informações do Exército, e do seu subcomandante, Coelho Neto, foi dado início ali a um dos períodos mais bárbaros da história do país, com prisões ilegais, torturas, mortes, desaparecimentos. Em quatro anos, pode-se dizer que a luta armada da esquerda, ela foi praticamente exterminada. Eu tento, procuro conversar com alguns desses agentes, na medida do possível. Eu sou repórter, eu trago aqui um testemunho de um repórter, portanto, eu tento sempre manter um canal aberto, e um deles me conta que a receita deles era, basicamente, a tortura, para se obter rapidamente o próximo ponto do torturado e o aparelho onde ele se escondia, no sentido de buscar outros integrantes daquela organização, e também, segundo ele, a infiltração. Essa era, digamos, a receita, a estratégia fundamental desses quatro anos aí da chamada Guerra Suja. Num primeiro momento, essa guerra foi travada pelas Forças Armadas, com a colaboração das polícias civis, militar, até de agentes penitenciários, gente do corpo de bombeiros, ou seja, aqueles que tinham o know-how da violência. O Exército não sabia muito bem, embora não tivessem jamais perdido o controle dessa situação, mas, no primeiro momento, eles contaram com esses quadros. Mais rapidamente, eles formaram as suas próprias equipes, e, num dado momento, que eu acredito que tenha sido no final dos anos 60, o CIE foi buscar quadros, agentes, na Brigada Paraquedista, que, afinal de contas, era uma espécie de bope do Exército naquele período, ainda é uma tropa de elite, até hoje, e, de lá, eles recrutaram alguns dos seus agentes operativos, alguns dos seus principais agentes operativos, entre os quais eu destaco dois que nos interessam aqui. Guilherme Pereira do Rotário, ele saiu da Brigada, e o agente Guarani, que, inclusive, eram colegas de turma. Eles foram, aos poucos, sendo mobilizados, até que houve a transferência definitiva de uma parte desses sargentos, a maioria deles eram sargentos, ou seja, soldados profissionais, em 1972. O Guilherme, ele se transfere definitivamente para o DOI, o destacamento de operações de informações da Barão de Mesquita, em 1972. Isso tem ato e tal. Bom, em 73, 74, essa guerra suja praticamente chega ao fim. Todas as organizações da esquerda estavam praticamente todas elas desarticuladas, desmanteladas, e, em 74, o general Geisel dá início a esse chamado processo de abertura lenta, gradual e segura e, de uma hora para a outra, ele diz para esses agentes, agentes esses, vale lembrar que tinham, andavam com trajes civis, não eram obrigados a bater continência, a fazer a ordem unida, tinham, davam carteirada à torta e à direita, não pagavam o almoço, não pagavam o jantar, e, mais do que tudo isso, mais do que esse status, esses caras tinham poder de vida e morte sobre as pessoas, tinham carta branca para matar, era o que eles tinham. De uma hora para outra, o governo militar disse a eles, olha, muito obrigado, vocês prestaram um serviço relevante à nação, vocês foram condecorados, vocês são reconhecidos, são heróis da pátria, são verdadeiros heróis da pátria, mas, olha, muito obrigado, podem voltar para casa porque o trabalho já foi feito e agora a gente vai partir para uma outra, você imagina isso na cabeça desses agentes, não aceitaram, não aceitaram a solução, não aceitaram, alguns realmente vestiram pijama, outros foram até para o crime organizado, alguns investiram no chamado mercado da arapongagem e muitos deles nesse momento, eu diria aí final dos anos 70, talvez entre 75 e 79, foram recebidos, abrigados pelo SNI na condição de seletistas, de contratados militares, que foram, digamos assim, tenentes e capitães na chamada guerra suja e que naquele momento ali já eram majores e coronéis, eles foram abrigados pela agência central, agência Rio, agência São Paulo, enfim, eles conseguiram ali um espaço e eu não tenho dúvida que foi nesse cenário, nesse ambiente que foi deflagrada essa série de atentados terroristas de extrema direita em que a bomba da OAB, a bomba da Câmara Municipal, o SUNAB, guardadas as vidas proporções no nosso 11 de setembro e também no ano seguinte a bomba do Rio Centro estão inseridos nesse ambiente digamos assim de conspiração. Simplesmente, eu acho, Luiz Felipe, que a questão era, não sei se era manter o regime militar, o projeto deles era um projeto de poder, na verdade, eles não queriam perder o status. eu já ouvi dizer até que uma determinada liderança civil conservadora, se assumisse o poder, tinha garantido a eles que a estrutura não seria desmontada. O que eles queriam era manter a estrutura, manter esse poder. E não é só o poder de vida e morte, naquele momento ali, eu acho, é o poder da informação. eles tinham dossiês sobre todo mundo, tinha um poder incrível. Então, assim, de uma hora para a outra, serem renegados, perceber que o governo federal estava dando as costas, essa situação não foi aceita. Agora, naquele momento, já eram pessoas, algumas delas de cabelos brancos, embora, digamos assim, como eles se chamam, guerreiros, mas eles precisavam dos seus antigos sargentos, os seus operativos, até o que o Helio Gaspari chama de tigrada, a turma de rua, a turma que executa as ações. E onde eles foram buscar essa turma? Evidentemente, no DOI, que era, digamos assim, o braço operativo desse sistema, onde estavam lá os guerreiros, os homens de rua, os valentões e tal. E não tenha dúvida que isso foi feito. Esses antigos sargentos com os quais os majores e coronéis já tinham uma relação de pelo menos uma década, eu citei aqui o caso do Rosário, ele é de 72, foram eles, certamente, que, como é que se diz, puseram em prática, né, esses planos mirabolantes que, provavelmente, nasceram nos gabinetes secretos do Serviço Nacional de Informações. para mim, a menos, eu acho, que se apresente uma outra versão mais factível, né, eu, por enquanto, né, na minha linha de investigação, eu fico com essa. É, lógico, né, eu sou repórter, não abandono nenhuma outra alternativa, eu acho que é uma obrigação nossa explorar todas as possibilidades, né, agora, está claro para mim que esse episódio seguramente nasceu dentro desse ambiente, a investigação da Polícia Federal, como já foi dito aqui, ela não pode ser levada a sério, até porque, dá para dizer que alguns desses delegados tinham passado por treinamento dentro do sistema militar, ou seja, tinham comprometimento com isso e nem podia ser diferente naquele momento ali, 80 e 81, e, eu digo a vocês, sou um otimista, apesar de tudo, sabemos que ainda existe, digamos assim, uma espécie de pacto de silêncio sobre esse episódio, mas eu sou otimista, eu acredito, acho que dá para chegar lá, ainda mais com a motivação que eu vejo nas duas comissões, tanto a Comissão Nacional da Verdade, quanto também a Comissão Estadual. Gente, é isso aí, obrigado. Obrigado. Obrigado.